Malas prontas? Hora de curtir o tão esperado feriado de carnaval? Fique atento a algumas dicas importantes de segurança do Tenente Salazar. Olha, o dia 6º do batalhão hoje é responsável por 11 municípios. Algum desses municípios não vai ter evento de carnaval. Então vai ser empregado nos municípios onde tem o evento de carnaval, militares de Itabira e outros municípios onde não vamos ter esse evento. Então a gente vai trabalhar com os policiais militares de cada cidade, além do reforço que vai ser enviado para esses municípios. De forma que a gente vai ter um número considerável de militares em todos os municípios que pertencem à área do G6 Batalhão. Além de toda a segurança, a Polícia Militar também dá algumas orientações quanto ao período para os foliões. Essa é uma das preocupações nossas. A população em si já conhece aqueles procedimentos para que eles evitem que se tornem vítimas de infratores nesse período, mas a gente sempre faz questão de estar sempre relembrando. São algumas preocupações que a gente tem. A primeira delas é com relação a viagens. É importante que as pessoas cuidem das suas residências, porque nesse período os infratores aguçam o interesse em estar cometendo delitos contra a residência. Então é muito importante que as pessoas tranquem as residências, peçam ao vizinho para estar vigiando a sua residência nesse período de ausência. Aquelas comunidades ou bairros que têm a rede de vizinhos protegidos, que reúnam-se, estabeleçam a estratégia de vigilância das residências, têm preocupação com veículos, as pessoas que deslocam para os locais de evento também. É muito importante que elas tranquem veículos, não se assonem em locais ermos. Tem a preocupação com o local do evento, propriamente dito, as pessoas vão lá para aproveitar. Então que vão e aproveitam o evento. Evitem confusões, porque isso aí pode gerar diversos transtornos para as pessoas que vão aproveitar o evento. Tenente Salazar, vale lembrar também que em meio a tantas pessoas, toma cuidado com aparelhos eletrônicos. É, é um... A gente, em eventos de carnaval anteriores, a gente teve muitos registros de pessoas que nos procuravam com relação a furto de celular, a furto de carteira, de joias. Então é muito importante a pessoa lembrar que que leve o celular, que leve a máquina fotográfica, mas não deixe constantemente visível o fato do infrator estar percebendo, estar visualizando um celular de uma pessoa, aumenta a possibilidade da vontade dele de cometer o crime, o furto. Então que leve, utilizou o equipamento, guarde, não deixe no bolso. Muitas das pessoas deixam no bolso e deixam a amostra, então isso aí facilita a atuação dos infratores. Muito importante lembrar dessa questão também, para que as pessoas não se tornem vítimas de crimes de furto, de roubo. Além de toda essa tensão, não esqueça da revisão no automóvel antes de pegar a estrada. Com este calor, não esqueça o protetor solar, principalmente para as crianças. O carnaval, por ser um período de muitas festas e folia, para aproveitá-lo e retornar com segurança para casa, é importante controlar os abusos com álcool, pois ele é o principal responsável pelos acidentes neste período. Não dirija se beber. Com toda esta atenção e cuidado, tenha certeza que terá um ótimo carnaval.